Fala rapaziada, eu vou passar algumas dicas aí pra você começar a campeada no próximo ano aí com o pé direito Agora sem enrolação vamos direto ao ponto A primeira coisa que você deve fazer com o seu golinho é criar um hábito Mas o que é o hábito? Hábito é a repetição e a frequência de fazer uma coisa, várias E o que você vai fazer com o seu golinho? Principalmente se o seu golinho for aquele golinho ronceiro ali no mato É golinho ronceiro aquele golinho que não gosta muito de mato É que o golinho canta pouco, quando você leva ele pro mato ele tende a dar aquela piorada Não gosta do mato, não quer fazer a coisa Canta pouco, não quer briga O que você vai fazer com o seu golinho? Você vai levar seu golinho pro mato quando o do mato não estiver brigando ainda Aí pra que isso vai servir? Isso aí vai deixar o seu golinho mais confiante Principalmente se o seu golinho não for aquele golinho que gosta de brigar no mato Muitos fogos em casa, mas quando chega no mato ele congela Por que ele vai congelar? Porque ele tá numa fase ali de adaptação E o golinho do mato ali já tá adaptado, já tá com a morada feita Se você levar quando o golinho do mato estiver brigando A tendência é seu golinho piorar, ele vai respeitar o do mato Mas se você levar ele quando o do mato não estiver brigando Estiver naquele... começando a querer a chover ali Babus nascendo, o golinho começando a ser a casa lá Fêmeo passa pra lá, fêmeo passa pra cá A golinha fria chega ali perto da gaiola Seu golinho vai começar a ganhar confiança Ele não vai temer o solto porque ele tá vendo ali que o solto não vai tá dando nele Aí você vai começar a criar um hábito no seu golinho Ele vai começar a se adaptar com a rotina, com as viagens Principalmente tem golinho que como cabe um capa Ele já chega lá no mato assustado E pro seu golinho aí criar um hábito bom Eu vou te passar algumas dicas Que pode valer ouro aí pro seu golinho criar um hábito ali de primeira Espero aí que dê certo pra vocês Deu certo pra mim, algumas delas deu certo pra mim Então espero aí que dê certo aí pra vocês também A primeira dica é bastante básica Quando você chegar aí no mato aí com o seu golinho encapado Você não vai nasado nem chegar logo desencapando ele não A primeira que você deve fazer é deixar ele ali uns 5 minutos ali na casa Esperando que amanhecer E ver a reação dele, ver se ele vai tá chamando, ver se ele vai plantar Muitos golinhos não tem costume de ser encapado Principalmente golinhos que não é de campeada Que você tá começando a levar ele pro mato Ele tende a se assustar no momento que você vem encapar ele Principalmente aquele golinho que você vai encapar Ele tem medo da capa e começa a bater Aí já é um problema já O problema é que ele pode vir e chegar a esfriar no mato Por causa disso Não porque ele seja um golinho que não presta no mato Às vezes ele ali tá bom ali na sua casa Você vai encapar ele Quando você leva pro mato e chega assustado lá Você vai desencapar e já tá assustado batendo Ele pode vir e esfriar não por causa do solto Por causa do ambiente Mas por causa da capa Aí você tem que criar esse ato com o seu golinho Por isso que eu tô dizendo Você levando ele antes do inverno começar Antes dele tá que o golinho tá demorado Você vai criando uma rotina Vai criando um mato Você vai criando uma rotina Ele vai se acostumar tanto com a capa Tanto com a viagem Tanto com o mato A dica que eu dou é Quando você chegar no mato Você passa o tempinho ali com ele encapado Uns 5 minutos Porque você já saiu de casa com ele assustado Você foi encapar ele ali Bateu, se assustou Você achutou no meio do caminho Quando você chegar lá no mato Desencapado na mesma hora Ele vai estar ali espantado Mas você deixa ali o dia amanhecer um pouquinho Vê o comportamento dele Vê se ele vai chamando Você também não vai chegando desencapado de uma vez Vá ali soltando aqueles piadinhos Com a boca Pra ver qual é a reação dele Faça desse jeito Vá com paciência aí Que vai dar tudo certo E a segunda dica Pra você criar um ato com o seu golinho iniciando É nunca coloque ele no mesmo canto Aí por que você tá dizendo Que nunca coloque ele no mesmo canto Primeiro Você tá criando um ato Você tem três dias na semana Dois dias na semana Pra levar ele no mato E toda vida que você levar ele E colocar no mesmo canto Ele vai estar vendo as mesmas fêmeas Vai estar vendo as mesmas bolinhas Ou não vai vendo nada Pode ir perto da sua casa Não tem bolinha Mas você tá Quero iniciar ele no mato Ele pode se acostumar com a viagem Pode Vai se acostumar com a capa Vai Mas se você colocar ele só no canto Ele também vai se acostumando Só cantar naquele canto Aí a dica que eu dou pra vocês é Toda a vida que você levar ele Pro mato Onde tem bolinha Onde não tem bolinha Você sempre coloque ele no canto diferente E nunca na mesma forma Da mesma forma Como eu quero dizer Ou numa cabeça Não está Sempre ali Sempre colocar no círculo Sempre no círculo Um dia você coloca o pendurado Outro dia você coloca ele no ganchinho Na gaiola Mas nunca repita as mesmas coisas Um bolinho que você tá criando um ato Que nem o jantos Você tá criando um ato Se você fizer a mesma coisa Quatro, cinco vezes no mês Ele vai criar o ato Só de cantar no canto Só de cantar em seca Só de cantar em pendurado Faça modificações Sempre vai colocando Um canto diferente Coloca no chão Deixa cantar em capa Encapado Quando for sair Encapa Deixa ele dar umas cantadas Encapadas Não vai nas agonhas Sair logo Ah, é tão pouco tempo Então pronto Você tem 30 minutos 20 minutos ali Ele sem capa Você deixa 10 minutos com capa Depois você sai Não esqueça Hábito é repetição Quanto mais você repete Mais você vai criar um ato Se você tem ato de acordar cedo Você programa o celular Pra alarmar Mas você acordando o alarme Isso é um ato Mesma forma do passarinho Se você criar uma rotina Pra ter um passarinho Ele vai se acostumar Com aquela rotina Se for, por exemplo Se você começa a andar Com o seu bolinho No começo do inverno No começo do inverno Você começa a lavar ele Só de ter fêmeo Só naquele canto Que tem fêmeo Só naquele canto Ele vai criar um ato Ele só vai querer cantar Naquele canto Ali ele vai Criar um território dominante Ele vai se sentir Um bichão Mas quando você Tira ele Pra outro canto Chega lá Já tem um Naquele território Ele vai temer aquele lá E golinho Faz muito isso Golinho ele é um passo Territorialista Se você Fizesse Esse ato Com ele De levar ele Só no canto Só no ter fêmeo Cara ele Vai estragar Aí você pergunta Não Ele quer dizer Que eu não posso Levar ele A um ter fêmeo Não posso levar ele No inverno Quando tiver fogo Pode Por isso Esse processo Você tem que Começar a levar ele Antes do inverno Começar Antes dos golinhos Começar a fazer morada Principalmente Para ele ir Se adaptando A rotina Menino Quando chegar o inverno Seu golinha Vai estar afiado Vai estar aqui A golinha Ele não está temendo Ele não está apanhando Ele não está apanhando Ele está ali Vai e vem de boa Vai e vem Não apanha Não está sofrido Não está corrido A tendência dele É melhorar Aí quando ele melhorar E chegar o inverno Que você vai estar Naquela rotina Um mês antes Ou dois meses antes Você já está Naquela rotina com ele Ele vai bater De peito de frente O outro Que vir brigar com ele Ele vai topar Vai brigar Passa isso aí Que você vai ver Que vai dar certo E a terceira dica Golinha de mato Não precisa de fêmea E ainda mais Não faz sentido nenhum Um golinha de campeão De ter fêmea Ele vai estar ali Vendo fêmea no mato Se você der fêmea O golinha do mato Em casa Ele vai chegar no mato Não vai querer brigar Porque ele vai estar Com sentido na fêmea De casa O golinha de mato Ele só vai brigar Se ele for Brigar pelo território Do outro golinho Ele vai ver a fêmea Aí solta E vai brigar Pela fêmea Que está solta Aquela fêmea Que ele está Acasalando no mato Se você der fêmea Em casa direto Quando você levar Ele para o mato Vai ser no sentido De querer brigar no mato Ele não vai ter sentido Nenhum de brigar Porque ele vai estar No sentido da fêmea em casa Você tirou ele Vai lá Você tirou ele da fêmea Ele vai ficar logo No sentido da fêmea em casa Quando chegar outro Ele vai afinar Ele vai ficar fininho ali No colê Não vai querer brilho E o golinha de campeada Você vê quando ele já chega No mato Ele já chega Por fim Piano ali Não escuta uma fêmea Ele chama ali Já fica já É um chama filotando Mas eu chamo aquele Piadozinho da casa lá Que ele fica dando Um piadozinho Tipo chamando um passarinho Tipo um passarinho Que vem comigo Ali é Acasalando Acasalando com a fêmea O golinho de É de campeada Ela acasala Com a fêmea no mato Justamente porque Não tem Fêmea em casa Pode acontecer de você Ter um golinha É de campeada Em casa com fêmea E ele prestar no mato Mas eu não aconselho É E logo o golinho Com uma fêmea em casa Vai ficar muito territorialista Muito preguia Aquele golinho Que ele vai querer Estar brigando Estar com fogo aqui Só em casa E essas dicas aí Que eu estou dando É mais para esse tipo de golinho Golinha preguia Golinha que é Runceiro em mato Que canta pouco no mato Que não quer briga no mato Para você fazer essas dicas aí Passa passo a passo Direitinho Que você vai ver Como o seu golinho Vai dar uma envolvida grande Bem seguindo cativa Ele pode não virar Que a golinha Campeada É Extraordinário Mas Cria uma rotina Cria um ato aí Com o seu golinho Que você vai ver Que Ele vai melhorar aí Os 80% E os 80% Vai dar certo Faça desse jeito Assim se não der certo Pode vir aqui E criticar aqui Nos comentários aqui Dizer o que você quiser Aqui Faça desse jeito Bem certo Do jeito que eu mando vocês fazerem E vai dar tudo certo É agora o tipo da coisa Levar uma ou duas vezes Que vai alcançar um resultado grande não É que não estou dizendo Tem que criar um hábito Uma roupinha Aí tem gente que Leva uma ou duas vezes Aí vem aqui Rapaz Não deu certo Com o meu não Cria um hábito Lógico que na primeira vez Se o seu golinho com o pássaro Como o seu no mato Ele não vai chegar E Fazer aquele Show não Você vai levar uma ou duas vezes Na terceira vez Você vai ver uma diferença Leva a terceira vez Você vai dizer Vixe Bem que o O galego disse Que Na terceira vez Já muda muito Leve uma, duas, três Quatro, cinco Você vai ver A diferença No seu golinho Valeu rapazada Fiz as vezes Tão as pressas Espero ter ajudado Algum de vocês aí Não se esqueça De deixar se eu gostei Alguma dúvida Deixe aí nos comentários E até a próxima